Música Ao analisar o caso, os ministros da SDI 1 mantiveram o entendimento da terceira turma. Eles concordaram que a empresa foi negligente ao permitir a entrada de um funcionário que estava suspenso no local de trabalho. O crime aconteceu em outubro de 2002, depois que o operário de máquinas da Metalúrgica foi suspenso por ameaçar o chefe com uma chave de fenda. Revoltado com a penalidade por ter sido substituído, ele voltou à empresa com uma arma escondida dentro de um envelope. Quando chegou lá, atirou várias vezes. Três pessoas ficaram feridas e um morreu no local. Um dos funcionários foi ferido gravemente e perdeu a visão. Ele entrou na justiça contra a fábrica. Na ação que chegou à vara do trabalho de Caxias do Sul, o operário pediu indenização por danos morais, dano estético e pensão vitalícia. Mas o juiz entendeu que a empresa não era responsável e não pôde evitar a fúria do funcionário. Insatisfeito, o operário procurou o Tribunal Regional Gaúcho e teve o pedido aprovado. A decisão do TRT foi com base no artigo 21 da Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, que considera acidente de trabalho aquele sofrido pelo funcionário no local e no horário de trabalho e, em consequência, de agressão, sabotagem ou terrorismo praticado por terceiro ou companheiro de trabalho. A empresa recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. A terceira turma não reconheceu o recurso e a metalúrgica pediu a reforma da condenação. O caso foi para análise dos ministros da SDI1. De forma unânime, a decisão foi mantida. Com isso, a empresa terá que pagar R$ 50 mil por dano moral, R$ 8.500 pelo dano estético, além de pensão mensal vitalícia.